Eu e meus amigos Miguel e Isaac resolvemos desenhar pokémons aleatórios de cabeça E os resultados não foram muito bons Então fique no vídeo porque tem muitas aberrações te esperando aqui Ursa Ring, Ursa Ring é bem tranquilo Nossa, Ursa Ring é bem tranquilo Tá, Ursa Ring, vamos lá, vamos lá, Ursa Ring Ursa Ring, tá, tá Ele tem, cara, eu acho que o corpo dele é um trapézio Não, assim, uma coisa meio... É, eu consigo imaginar algo assim, gente Cara, eu acho que eu desenhei o Freddy Fazbear Tô com medo, não tem o mesmo destino Ur, 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 ur Ah, vocês pelo menos conseguiram desenhar alguma coisa assim Vai, gato, fala na live, gato, fala na live O gato fala Mano, isso tá muito feio, cara, eu não lembro como é que é o bicho, cara Não, acho que é mais assim É, mas eu não sei desenhar, né Puxar um pouquinho maior aqui O rosto dele é mais redondo, não é mais quadrado Ah, gente Ah, gente Olha o estilo de... Ah, gente, meu não tá tão diferente Ah, meu também não Eu só errei no rosto, cara Não faço ideia de como é que é o rosto dele Vou botar aqui, mais pro lado isso aqui Porque agora... Cara, eu não Eu acho que era mais redondo O rosto dele é mais redondo ou é mais quadrado Não, eu acho que é bem redondo Tô viajando, tô viajando, daço Era bem assim Deus amado, cada vez fica pior Como é que é o nome daquele de Aloha, que também é um urso? Ursa Rin Ursa Rin Isso Ah, meu tá triste, cara Meu urso polar, véi Como assim, tu fez ele branco? Não Mas ele tem anatomia de urso polar Ele tem rabo, gente Uts Porque se ele tiver minúsculo, né? Não vou lembrar do rosto dele Mano, cara Eu acho que ele tinha o maior rabão Ah, caramba Eu não tenho salvação o rosto dele Não lembro o que tem de errado Acho que é porque ele tem que ter um... Pronto, gente Ursa Mewing Mas eu tento, pior fica Não Mas dá pra saber que é ele Quer dizer, dá pra saber que é ele Porque tem um anel gigante na barriga Eu dei uma esticada nele Não, isso não tá certo Então, eu vou pegar e esticar Vou pegar e esticar É isso O meu ursa ring Ele é filho de um linune, tá? O meu ursa ring Engordou Não quis sair mais da toca dele Por uns 56 anos Agora a gente abre uma camada de multio A gente abre um buraco Na camada de ozônio Tá muito feio Ele não era assim Eu acho que ele tinha mais pescoço Que coisa horrível, cara Porra, eu acho que ele tinha mais pescoço mesmo Agora ele falou Ele tinha mais pescoço Ele tinha Acho que se eu pintar Fica mais feio ainda Tem 25 segundos Mas eu acho que é isso que dava pra fazer Tá muito lindo aqui Vou pintar a minha teletra Ah, eu vou usar quem mandou Eu copiei e mandei também Meu Deus Peraí, era mais pra baixo? A argola? Não deu tempo, velho Não deu tempo, velho Eu não lembro Meu Deus É verdade Ele tem essas coisinhas Esse aqui é o do Isaac Ah, o do Isaac ficou mais bonito Ele falou que não sabe desenhar O cara fez até a luz, velho Ô Isaac, tu disse que eu sabia desenhar, cara? Mas eu não sei Ah não, esse é o do Miguel Ah, esse é o do Isaac Tá entendendo? O meu tá feio Esse é o do Miguel Esse é o do Isaac Aqui, gente Eu não sei desenhar Cara, eu tinha esquecido que ele tinha esses bagulhos Fez mal, fica a rua, meu Não, eu lembrei que a orelha dele é quadrada Eu lembrei que ele tinha esses papelzinhos nos ombros Esse é o detalhe que eu falei que eu tinha lembrado Ah, o meu no meio Ah, não O meu ficou Gente, votem aí Qual ficou mais parecido? Ah, vamos lá Mais um Vamos sortear mais um, então Vamos lá Medi-chan Medi-chan é legal O vençudo Que? Não É o Medi-Tite e o Medi-chan É o que? Qual? Então Medi-chan é o rosa Ou é o que tem bagulho azul? Não, não É o rosa É o rosa É o rosa É o rosa Nossa, mas isso é o que eu menos lembro De todos os Pokémon do mundo O Medi-chan é o azul Ou é o rosa? Pera que? Eu lembro mais do Florgis Do que do Medi-chan, cara Tá, tá, tá Eu lembrei depois Se vocês não quiseram fazer bagulho Tá, eu tô conseguindo lembrar Tá conseguindo Meu Deus Eu vou começar com uma coisa muito errada, cara Tá, Medi-chan é o rosa Ele não tinha, tipo, um Gente, eu nunca treinei o Medi-chan na vida Eu não sei Eu treinei um reato Eu treinei Eu treinei, eu treinei também Eu treinei também Ele é muito legal Ele é psiquico-lutador Ele é mó massa Ele é perigoso Mano, o meu vai sair a coisa mais ridícula do mundo Não vai sair a coisa mais ridícula do mundo O meu vai sair mais ridícula, cara Você não tem noção Eu lembro da cabeça Eu lembro da cabeça Eu não lembro do nada, velho Meu Deus Não Eu lembro da cabeça Eu lembro do que ele tem os beijos Então Miguel, qual o formato era a cabeça dele? Eu não vou falar Ah, cara O meu rosto Tá ligado Tá ligado ao polvo O polvo do Hunter x Hunter Não sei se tu lembra Não O meu tá igualzinho Não dá spoiler A gente não diz como é que eu desarei A gente tem que levar tudo de cabeça Gente, eu vou desenhar tudo Ó Eu não sei nada Eu vou desenhar tudo De acordo com o meu cérebro Tá me dizendo Pode estar muito errado Ele era o que? Ele é lutador psíquico? Sim Cara, o meu vai ter Tipo, o meu Não tem como nenhum ficar pior que o meu, cara O cara esquece do fato Que eu não sei desenhar Isaac Nesse aqui Não tem como ter Ficar pior Isaac Eu tô medo de ser Eu tô medo de entenderem errado O meu desenho E ele aparecer no próximo Enem, cara Não, calma, calma O rosto dele não era assim Eu lembro que o olho dele tinha As palpibrasinhas fechadas Não era? É Inclusive você me lembrou um pouco disso Porque eu tava fazendo ele o olho aberto O que que é isso que eu tô fazendo? Não me agindo Não lembro se era pra ser branco Ficou pior Ficou pior Virou um peixe de verdade Não, não, não Ele tinha o olho Alguém tem que pegar E fazer uma hack de pokémon Que só adiciona nossos desenhos Pra vocês falarem de desenhos Meu Deus Ele que tá muito bom isso aqui, cara Só foi colorido Ficou bom Mentira Tá muito lindo Acho que eu nunca desenhava Então eu encontrei Gente, eu não sei vocês Mas o meu tá idêntico Gente Eu tô tentando esperar, sei lá Jesus me mandar uma visão Assim, pra eu ter uma visão perfeita dele na minha mente Eu acho que a cor eu acertei, velho Ou não também Mano Mano Eu tenho certeza que vocês não estão preparados pro meu Vocês não estão preparados pro meu Caramba, tá tão ruim assim, mano Até que tá bonitinho Eu não sei O meu só não parece nada Ele só é horripilante Todos os sentidos A palavra Cara, eu juro por Deus Que eu acho que esse é o pior desenho que eu já fiz na minha vida, cara Cara, meu Ressorting ficou levemente parecido Chegou Chegou o meu fim de chan, cara Tá, tudo pronto? 3, 2, 1 Mandei Cara, mandando aqui O do Isaac Esse totalmente da calça Olha, gente, esse aqui é o do Miguel É um bebê triste, cara Eu falei que o meu era ruim O Isaac pareceu algum programa japonês Desconhecido Meu Deus Olha como é que ele existe A cor eu aceitei, tá A cor eu aceitei Pera aí Cara, não Vocês pegaram o pior exemplo O pior pokémon de todos pra desenhar, cara Ai, eu pensei Não, mano Não, eu lembrei mais do que eu pensava, ó Não, lembrou bastante Eu esqueci da calça dele Cara, ele tem Nossa, era amarelo, cara Mas o rosto O rosto Meu Eu adorei que o Isaac falou o rosto Eu lembro dos caras Não, eu jurava Ah, cara Ai, cara Diglepuff Ah, Diglepuff? Tá, vamos Diglepuff, então, né Vamos Diglepuff Eu já começo aí Eu já começo aí Que é muito easy, cara Diglepuff É que pode ser que a gente só acha que sabe Mas não sabe, né Eu acho que o Diglepuff Eu lembro ele certinho, cara É só desenhar o girl Se é pra ser o último Vamos fazer bonitinho Vamos fazer bonitinho Se é pra ser o último Esse tempo todo eu tô tentando desenhar as bolas dos olhos Errar Não, eu tô tentando desenhar o corpo Eu tô tentando desenhar o corpo Eu não sei desenhar círculo, véi Eu tô confundindo com o Kirby Gente Eu tô confundindo os elementos dele com o Kirby, véi Gostei pro ver eu desenhando uma bola rosa E achou que fosse Kirby Isso meu eu vou terminar rápido, inclusive Nossa, copila Ah, aqui é Ah, eu vou só copiar um olho colado do outro lado Tô nem aí Acho que eu exagerei nos olhão dele Cara, o meu parece o bebê dos quadrinhos mágicos Eu acho que eu tô fazendo ele com o corpo muito próximo do Igli Tuff Que é, sei lá, é realmente a evolução dele Cara, eu não consigo lembrar do Igli Puff Eu não consigo lembrar Eu consegui desenhar ele, mas eu não consigo lembrar Eu não consigo fechar os olhos e ver um Igli Puff na minha mente Porque tem alguma coisa errada no meu Isso ofuscou a minha visão de verdade de um Igli Puff Se ele seja puxado o botão mais assim Caraca, eu acabei de lembrar um detalhe dele Ah, assim também, ah Cara, eu acabei de lembrar de um detalhe dele Porque eu lembrei dele no Smash Bros, cara Então, eu só tô lembrando ele no Smash Bros Porque ele usava o mesmo modelo que o Kirby O teu também parece que vai matar alguém Eu não lembro Não, é porque o meu tá com o olho muito grande Muito, muito, muito grande Eu não lembro se o olho dele é preto ou é verde Eu lembro, Isaac, eu lembro Eu acho que eu lembro, né? Não sei Cara, cês nem imaginam, cara É um detalhe muito bravo que o Miguel tá lembrando E todo mundo vai se ferrar, né? Cara, se eu tiver errado eu vou ficar muito triste Agora sim, moleque O Miguel tá só louco, velho Não tô louco, cara Eu não tô louco Tá igualzinho, mano Mano do céu, eu vou matar alguém, cara Eu acho que eu tô viajando muito Cara, eu tô muito Não, Miguel, não muda agora Cara, eu tenho quase certeza que eu acertei nessa cor Não é possível Eu acho que vocês... Eu tenho quase certeza que vocês não vão errar as cores das coisas Eu tô atolando o pessoal de... 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 O meu... O meu... Depois de shader Ah, se tu vai botar shader, eu vou botar shader também Eu vou botar uma Bounce Light aqui nele, Miguel Mas tome Cara, ele tá parecendo um... Um... Um Clef? Não, um Clef não é assim Tipo, se eu levar mais pra cá Um Clef? Tu não colocou detalhes no Clef? Meu Deus, 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 meu Deus Quanto tempo a gente tem, Miguel? Quanto tempo a gente tem, Miguel? Eu não sei quantos... Não, Miguel, 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 tu não tá entendendo Tu não tá entendendo, tu não tá entendendo, Miguel Tu não tá entendendo Tu não tá entendendo Tu não tá entendendo Eu rateei, eu rateei, eu rateei, eu rateei Eu vou só selecionar e mover ele Vai ficar tudo quebrado as coisas Pode ser... Não, 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 acabou, Eric Acabou, mano, gente Não, não... Acabou, Eric Acabou, acabou, acabou Eu deixei os olhos dele muito junto, Miguel Muito, 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 muito junto Ah, é por isso que ele não tá aparecendo, cara Os meus olhos eles tão muito juntos, cara. Tão absurdamente juntos. Todos prontos? Todos prontos. 3, 2, 1, manda. Mano. Pera aqui! Pera aqui! Pera aqui! Esqueci o meu... Esqueci o meu... Gente! Gente! Não, eu achei que eu tava mal. Eu achei que eu tava mal. Me expliquem, o que vocês fizeram? Me expliquem. O Isaac fez o bebê dos incríveis. Tá, eu não tô tão mal, gente. Eu não tô tão mal. Não, você foi boa. Eu não tô tão mal. Meu Deus, deixa eu pensar como é que eu diga e puff. Eu tenho certeza que a escolha dele é bem mais separada. É tipo uma com cada cara. Mano, o design dele é muito mais complexo do que eu pensava, véi. Que isso? Cara, mas eu acertei a cor do olho, né? É vermelho, né? Não, Miguel é azul. É verde. É azul! Ah, não. Tem azul e tem verde. Relaxa. Não é feito mandela. Por que a gente tira a cor do olho da vermelho, cara? O que que tá fazendo isso aqui? Mano, gente, o que que o Pokémon do Miguel? Não, o que é que ela me dá, né? O que que tu ligou, parece, cara? É Igli Tuff, é Igli Tuff, é ele aqui. Ah, Igli Tuff? Ah, tá. Eu achei que eu tava... Não! Ah, Igli Buff, seu duende. Igli Buff. Igli Buff, pô. Igli Buff. O Igli Tuff é a evolução dele. O Igli Tuff é a evolução. O Igli Buff é o pequenininho. Igli Buff. O meu ficou... O meu ficou parecendo o Furby, velho. Não, não. O Isaac, o teu é o bebê dos Incríveis. Só a cabeça dele. Ah, mas velho. Eu vou botar o que parece do lado de vocês, ó. Ah, não acredito que eu confundi tudo isso, cara. O Miguel fez igual o bebê dos Padrinhos Mágicos. E o bebê dos Padrinhos Mágicos. Tem que ir lá, o Miguel. Até os pés dele tão idênticos, velho. Eu fiz o bebê dos Padrinhos Mágicos. Eu fiz o... Eu fiz o... Eu só fiz o bebê pelado, cara. E o Miguel tipo... O Miguel... Não. O Miguel chorado. Tipo, mano, lhe pediu o detalhe que vocês tão... Lhe pediu o detalhe que vocês não vão saber. Eu me enxaco. Esse detalhe tá falando. Calda, né, legal. Agora tá vendo. Aqui não é uma calda. Eu achei que tinha bem pequenininho, cara Mano, que detalhe Eu achei que era o microfone dele Eu achei que era o microfone, cara Esse era o detalhe que eu achei que eu sabia, cara Cara, não é o microfone Eu não disse que ia fazer o microfone Ah, tá louco Eu tinha coberto o microfone dele com a imagem dele Eu não tava vendo o microfone Meu Deus Outra caneta, cara Outra caneta